Música É isso ai, salve salve ao vivo agora na rádio Black Sampa Estúdio Black Sampa de domingo tem a prazer de apresentar hoje aqui Satisfação total, Rima Atitude, certo? Você que tá ai ao vivo ai com a gente, certo? Curtindo ai a rádio Black Sampa Pelo aplicativo, pelo site Nós vamos fazer entrevista com o Rima Atitude aqui Grupo de Guarulhos ai de milianas Vendo uma cota ai, um corre correndo atrás ai do seu som, do seu trabalho Mostrando pra todo mundo ai E tá aqui no estúdio hoje pra falar um pouco da carreira Pra falar um pouco ai dos corre de tudo que já foi feito E vamos que vamos, certo? Se quiser fazer pergunta, só perguntar ai, certo? Salve salve, vamos lá Apresenta ai, doidão Doidão Certo mano Certo, isso é o nome do Rima Atitude É isso ai, tamo junto Vamos lá, então é o seguinte Eu vou pegar as perguntas aqui Que a gente sempre fala com vocês Que é assim ó A gente começa sempre a entrevista fazendo a parte normal das perguntas Depois a gente vem com as perguntas ai mais surpresas Pra saber a sinceridade do Rima Atitude Certo? Isso é bacana Vamos lá, 14 anos na estrada O Rima Atitude vem correndo ai Lançou ai tem 10 anos o seu primeiro CD que a gente tem aqui na Rádio Black Samba E o segundo CD lançado totalmente independente, correto Du? Isso mesmo É isso ai, tamo vamo que vamo Eu quero fazer a primeira pergunta com vocês Assim, qual foi a maior dificuldade nesses 14 anos Na cena independente ai correndo? A maior dificuldade Dificuldade foram várias São várias até hoje né mano A maior dificuldade eu acho que até A falta até do apoio até da família né mano Que tipo Todo mundo quer saber do dinheiro É, você tá fazendo rap e o dinheiro pá né Dinho Eu, Edinho, várias fitas e A maior dificuldade acho que é isso né mano Acho que até a própria família não acreditar num movimento que você sabe que é difícil Vocês mantém a rádio aqui, você sabe como que é um Trump independente Mas nós é resistência né mano Nós é a bandeira da resistência Então nós permanece independente das dificuldades Como foi a junção ai Chegando o Rima Atitude A formação já foi outra A gente sabe que teve outras formações E como é esse corre Com os caras O que entra, o que sai Sempre somando Claro né Todos que chegam, chegam somando E não Por um momento Outro, um sai pra lá Outro pra cá Cada um faz o seu corre Mas como é que é com o Rima Atitude O Rima Atitude eu costumo dizer que é um projeto meu Tá ligado Que vários irmãos acreditam e acreditam em estar junto O Edinho Que é um insano membro no Rima Atitude Edinho, meu irmão Nós vem, nossa amizade é antes do rap né mano Antes do Rima Atitude nascer Eu ouvi os rap gringos O primeiro rap gringo que eu ouvi foi na casa do Edinho Nós só ouvi a rap nacional e pá O Edinho é uma grande influência pra mim E eu ouvi um som na casa dele e falei Mano, vou roubar essa base Uns sons que só ele tinha lá Contra o Machete Uns rap muito louco E nasceu o primeiro disco Rima Atitude em cima disso O meu trampo Tinha outros parceiros O Edinho só colava comigo Nem no microfone pegava E com o passar do tempo Ele conquistou o espaço dele né mano Hoje ele é meu sócio Meu parceiro Meu fiel escudeiro Meu irmão E nós tá junto Já teve presente no Rima Atitude O Antônio Osbig Que é nosso irmão também Já teve o DJ Pé de Pano Hoje é o DJ Crânio Que corre com nós O DJ Pé toca aqui Hoje mudou até o nome dele JRJ né mano Isso, ele tava até há pouco tempo É, ele trampou aqui Que eu tô ciente E o Rima Atitude Sempre foi uma família né mano Você tá ligado Com o irmão em casa Vai embora Vai viver a vida dele E você continua tocando O seu esquema Claro E é assim que é o Rima Atitude O Edinho sabe disso Quer falar Como que foi o Edinho Esse lance O Edinho conquistou o espaço dele Na elegância Fala Edinho Como foi conquistar o espaço Dentro do Rima Atitude Começou de boa né Nós colávamos em casa sempre né Pra ouvir o som né Eu tinha uma coleção monstra lá E os caras Pode colar se Sinta alguns aí dos monstros Que escutavam lá Onix Public Enemy Funks OBS Da Bushy Babies Nem existe mais hoje KS1 E aí E aí vai Isso aí Ressaltando que era antes da internet chegar né mano Hoje o bagulho tá fácil É, hoje tá fácil Tá ligado Você é da Elf Você é viniano Você sabe disso Os vinil tá tudo aqui embaixo Aqui ó Mas ouvi essas paradas antes da internet chegar Nós tava sintonizado O que tava acontecendo lá Gringa O Edinho tinha um puta Faro fino Com esse bagulho Tá ligado Hoje tá muito fácil Hoje tá fácil Tudo que você busca na internet Bases prontas Um monte de coisa aí Hoje tá bem mais fácil Tem um lado Tem um lado que é mais fácil E outro que é mais difícil O lado mais fácil É que você consegue tudo mais fácil Um cara com home studio Consegue Fazer um Produzir um som até bacana Na casa dele né Mas compensação Tem muito mais concorrência Hoje Ficou muito mais difícil Você ter acesso Chegar né Você chegar A dois lugares Pra tocar Verdade Então é isso aí Eu vi uma atitude Qual é a influência Do rima atitude musical Então Nacional e internacional Irmão Nós temos Graças a Deus Eu me considero abençoado Eu nasci num berço musical Fui Eu cresci com pessoas Que também tem um grande Conhecimento musical Então Mas vem daquela praia também Que o verdadeiro rap Dos anos 90 Vinha né mano Ouvindo Palha Mente James Brau Isaac Reis Kurtz Mayfield Só que aí Nossa gama Se estendeu né mano Como nós falamos aqui A internet Pude trazer Muito mais coisa Pra nós Então nós vai De James Brau A Racionais De Luiz Gonzaga A Kurtz Mayfield De Onyx A Cypress Hill E aí vai mano Isso é bacana Isso é bacana Que enriquece a música Enriquece o trabalho seu mesmo Quanto mais você escutar Coisas diferentes Bob Marley Bob Marley Como é que chama Renja Gaines De Machine Renja Gaines Eu toquei muito Fala Edinho Fala os nomes Edinho Pra agradecer Porque o dado é um branco É muita coisa Agora Eu já falei O Amparo aqui Tem muita coisa Tem muitos Muitos né Brave Digas Brave Digas Então Então eu vou fazer Uma pergunta agora Aqui Como é que você vê A cena do rap De hoje Essa molecada Que vem aí Querendo ou não Eles estão arrastando Multidões ali Na internet E tal E como é que você vê Esse rap nacional Dessa garotada De hoje Que estão cantando Aí Puto Eu acho lindo Sinceramente Eu acho sensacional Tipo Meu barato evolui Nós corremos Nós lutamos Pra essa evolução Independente de fama Dinheiro Que nem o Rima Atitude Nós tem um corre aí Nós não tem um glamour Nós não tem uma fama Mas nós tem um reconhecimento Das ruas Nós tem um respeito E o Rima Atitude Eu acredito que o Rima Atitude Fez parte da construção Do hip hop nacional Pro rap tá onde tá hoje Tá ligado Tipo assim Eu não tô nos melhores palcos Nos melhores canais Mas eu fiz parte da construção Eu tava lá na militância Vários palcos loucos Já te trombei em várias Você sabe disso E é isso Mano Eu acho lindo A cena de hoje atual Eu ouço bastante coisa atual É Bacana A gente também tem um programa Aqui na rádio Que chama Novo Rap Brasil A gente toca uma hora só Desses Desses garotos novos aí Então eu vou mostrar O trabalho dele E ressaltando Que tem muita coisa Que eu não gosto Porém eu respeito Que os moleque Tá onde eles estão Ah sim Não Aquilo é Então é coisa Que eu não acho Mas tem coisa Que eu gosto muito Tem coisa nova Primeiramente É Síntese Então os moleque Eu acho que é gêmeo Mas Torá Tipo Universal Com Silvio Xomão Sim Vários parceiros Que É isso aí Isso aí E vamos ao disco Então Esse disco número um Aqui do Rima Atitude Aqui pra vocês Aqui ó Esse é o Primeiro disco Do Rima Atitude Certo? Exato Sem coragem Não há glória Rimando Contitude Ignorância Na altura Ignorância Na altura Certo Como é que foi Fazer esse primeiro CD aqui? Esse trampo aí Foi Gratificante Demais Tá ligado Mano Isso é um sonho Deixa eu pegar Ele aqui Faz tempo Que eu não vejo Ele hein Mano É Vendeu todas as peças Pra quem não sabe Eu tinha dó de vender Você acredita? De tão bonito Que ficou E o povo pedia O povo pedia Quatro Eu vendia Dando Falava que não tinha Mas só tem dois Mano Tá ligado? E foi um trampo Que nasceu Tá ligado Mano Naquele pá Puta Puta Vou catar Eu vou Fazer um som Inspirado Nessa base Aí eu ia pro estúdio Lá no Jardim Peri Gravava Foi onde eu conheci O Milton Salles Sim Milton O Milton Que é fundador Do Nacionais De uma parte de caminhada Que dispensa a apresentação O Milton ouviu esse barato E me falou do Funcultura Em Guarulhos Que eu nem sabia Que existia Aí eu fui lá Sem prevenção nenhuma Correndo com o Milton Quem conhece o Milton Sabe Atrasado em tudo Fechando a porta Nós chegamos E colocamos o nosso projeto O último projeto Um dia eu tô lá Olha o diário oficial O bagulho tinha sido aprovado Ô bacana Ok mano Na hora eu pedi a conta Do trampo que eu tava Tá ligado? Tá ligado Eu falei Nossa mano Estourei Tá ligado Aí foi embora E aí foi nisso né mano O Funcultura Funcultura financiou esse trampo Que é o Fundo Municipal De Cultura De Guarulhos Secretaria da Cultura Onde Os caras bancou a produção Festa de lançamento Divulgação Onde esse trampo Proporcionou nós Chegar longe Esse trampo aí Vendeu Em dois meses Vendeu tudo Que nós tinha lançado E Veio o mano até da Angola Buscar esse disco Esse disco foi pra Europa Esse disco foi pra África Tá ligado mano Esse disco chegou na mão De vários bandidos Até do Lula Tá ligado Chegaram na mão até do Lula Tá ligado Tomara que não tenha sido inspiração pra ele Foi ao contrário né mano A nossa mensagem é sempre de paz O crime não compensa Antes o Lula Qualquer político tivesse ouvido o Rima Atitude aí O Brasil estaria melhor Garanto pra vocês mano Tá certo Tá certo E o trampo chegou Mano Chegou longe hein Oi Tex Esse trampo aí foi lindo É um troféu pra mim Retirou nós da merda Por uma época Nós conseguimos viver da música De 2007 a 2011 Nós trampou com o Diego no poço Vários bicos Tinha até inveja Não tá certo Isso daí Fica aí pra vocês independentes aí Que tão na cena aí ó Fizer um trampo decente Dá frutos Acreditar no seu sonho irmão É isso que eu te falo Vou morrer acreditando Você é o único responsável pelo seu sonho É isso aí É isso mesmo E vamos lá então Qual foi o show mais marcante Do Rima Atitude Que você falou Caramba Toma aqui Pra mim Eu tenho três em mente Três Fala os três Vamos aí Três que foi Primeiramente O de lançamento Né Desse disco Sim Foi o Né Foi até Onde foi Foi pro show emocionado Onde foi o lançamento Avenida Avenida Transguarulhense Pra quem conhece Guarulhos Sabe É uma Praça de evento Nós colocamos 60 mil pessoas Lá Com Conceito humano SNJ DBS De convidado Foi uma grande festa O final do feijão Era o apresentador Da festa Tá ligado E Foi louco Mas continuadinho Os três shows Então Continuando falando desse Esse foi Emocionante Né Nós vimos Onde nós podíamos chegar Aí Firmeza total O outro Também Acho que DF Né Expo Hip Hop As duas edições Seilândia Salve Seilândia Se tiver alguém Na sintonia Da Seilândia Do DF É isso aí Salve Salve ovelha Salve o Chefe Solo sagrado Do hip hop Massimo respeito DJ Jamaica É bem recepcionado DJ Jamaica Tá aqui em São Paulo O mano passou O contato Jamais Vai ligar Nós Ligar Ele Se tiver Vendo Ele sabe Disso Certo Jamais Ele até Tá aqui São Paulo Vou ver Se eu consigo Dar um salve Nele Ainda Hoje No terceiro Vale do Agabaú Virada cultural Foi também Era um sonho nosso De muitos shows Nós fomos lá assistir E nós depois Fazer o show Imagina Você lembra Do 300 anos De zumbi Você lembra De Agabaú Foi quando Eu Tô arrepiado Foi um dia Que eu tava lá Racionagem Par Não sei o que Eu falei Eu quero ser Essa fita Eu quero fazer isso Um dia Eu fui lá Com os amigos Lá Pichação Não sei o que 300 anos De zumbi Isso em 1993 93 93 Mano Tá ligado Aí eu falei Eu quero ser Só que passou-se De 93 Pra 2015 Eu nem sei Nem dá pra fazer As contas agora Que o raciocínio Tá meio lento Certo Mas um dia Que nós subimos No Agabaú Que nem o Edinho Falou Mano E nós Lá no palco No Palco O principal Da virada cultural Foi Roda Certo Da hora Da hora E conta até uma coisa De show Todo mundo tem Alguma coisa Que foi Engraçado Foi Inesperado Foi coisa que fica Na memória E quando você sai Depois o negócio É só rir Disso Puta Teve várias Bota mais Engraçado Vem várias Tio Quer falar Algo Fala Fala você Ficou até vermelha Não sei porquê Onde é foda Ó mano Puta que pariu Tem várias Fita Que nós Que é Sei lá Eu considero nós Como até anônimo Tá ligado Quando alguém chega Fala Ó mano Isso é uma atitude Dá até mó bagulho Que você fala Caralho Tipo Nós é normal Nós andamos na quebrada Um dia nós fez um show Lá em Osasco Lá mano Um puta show louco Puta show mil graus Só grupo Consciência X atual Sistema negro Filosofia de vó Vários grupos E nós fizemos um show Mil de dezem do palco Achando que nós não é ninguém Vem um maluco lá E saiu beijando todo mundo Geral Tipo Mas era uns beijinhos mesmo O cara chegou mano Tá ligado Que nós ouve Calma aí Calma aí tio Judas traiu Cristo Com um beijo no rosto Vai com calma Segura a emoção E dali Várias vidas né mano Depois nós ria até hoje Caralho A cara te beijou E tal Mas eu Eu fiz uma entrevista Aqui com o Dantas Que foi segurança Do Racionais E ele falou Que teve várias dessas Os caras choravam Para o Mano Brown Beijar Essas coisas Então Ele falou Isso acontece mesmo Porque o cara gosta Tanto do que vê Do que Que acabou de curtir Ali E o cara perde a noção Teve um dia também Que aconteceu um bagulho Que me emocionou Tá ligado mano Nós colamos Acho que foi No Lenise No show Que o Vic Man Fez eu acho Se não me engano Aí Nós estava nos bastidores Esperando a nossa hora Para tocar Nós saímos de quebrada Para fumar um cigarro Tá ligado Então saímos para fumar um cigarro Nessa veio dois mano Aí o Mano colou E falou Tá rolando Eu invento aí E tal Falei Tá rolando Tio Falei Mano Eu vim para ver o Rima Atitude E tal Já tocou os caras Falei O Rima Atitude É nóis Mas tá esperando Para o cara Ele tá bom O Mano Já sacou os dois CD Na mochila Já pediu autógrafo Começou a tremer Eu falei Carai cuzão Quem vai tremer Que sou eu Tio Vai morrer Aí Eu sei lá Super inesperado Sei lá Nós não chega Mas não dá para ter noção Onde nosso trampo chega Tipo assim De repente Uma música É descartável Para você Mas para uma Outra pessoa É uma música Que ela estava precisando ouvir Tá ligado Que faz Sente Que nem Esse bagulho de visualização Às vezes Eu não me iludo com o número Tá ligado Eu não me apego Nesses bagulho Tanto é que nossos campos Tá no YouTube Lá humildinho Uns tem 30 mil Uns tem mil E tem cara Que tem um milhão De visualização Só que não significa Que aquele um milhão Que viu Gostou do trampo E todo mundo Tipo pelo nome É uma marketing O cara clica Vem em dois segundos Vem eu dê um view Lá pro cara Então o cara Tem um milhão Mas 700 mil Não gostou do trampo Do cara Tá ligado Você vai ver os comentários Lá É um absurdo E Eu não me apego Nesses bagulho Tá ligado Mano Número pra mim De internet Não significa Tem cara que compra Né mano Número Tem cara que se mata Lá Nós joga o bagulho Deixar lá Quem gostar vai ver Quem não gostar vai Do mesmo jeito Então é aquilo que nós Tá falando As vezes é uma música Que pra uma pessoa Essa música Só ouviu ali Naquele meio clique E nunca mais ouve Tem cara que salva no MP3 Põe de despertador No telefone Tá ligado O cara liga pra nós E fala Edu Aquela música Soa lá É o despertador Do meu telefone E tipo É isso que motiva Nós continuar Tá ligado Não É isso aí Isso é o mesmo Que faz Quando você vai no show Fazer o show E você vê a galera Cantando a sua música Pois é bacana Não tem dinheiro Que pague isso Isso é louco Certo E hoje Qual que é o trampo De hoje Do Rima Atitude O som que tá Tá rolando Tem um som aí Que é especial pra caramba Que vai sair No próximo disco Agora Que eu gravei Com o Márcio Do Arte Popular Que é um som Que eu fiz Sem pretensão É um som totalmente Diferente Do que nós canta Tá ligado No dia a dia E eu fiz ali E eu mostrei pro DJ1 Que é um grande ícone Salve DJ1 Se você tiver vendo Essa fita Salve DJ1 ouviu o bagulho E falou Mano Quero trampar esse som Tio E é uma música Que é a Rima Atitude Participação Márcio Arte Com a produção Do DJ Max Que vai vir No próximo disco Tem a Glórias ao Pai Também Que é uma música Que também Tá aí já no Youtube E tal E vai vir No próximo disco Né mano Tem alguma participação Especial Com outros artistas Do CD todo Conta aí Do CD Do segundo CD Nós lançamos esse disco Que você mostrou Em 2007 Em 2013 Em 2013 né Edinho Em 2013 Em 2013 veio o segundo Em 2013 nós lançamos Um segundo disco Que infelizmente Eu esqueci de trazer Pra você aqui Sim E tem participação Ele tem várias participações Mano Tem participação do Sombra Do Sombra do Bastardo E funcionou E funcionou E funcionou E ficou louco Com o som Tá ligado Não tocou na rádio Porque Deus não permitiu Tá ligado O Fabio Rogério Pediu ela O Fabio Rogério Um dia ligou E falou Mano Essa música Com os caras Da Angola É foda E eu falei É É O nosso trâmpute É desse jeito A 105 já teve Alguns convites Pra nós Tocar lá Chegar lá Que nem tem fila De grupo lá Né mano Sim Com 10 mil Os boys Com 10, 15 mil É 5 mil pra tocar Os caras vai com 15 Chega lá Os caras falam Não O seu som não entra Na programação O cara tem que escutar E aí vai entrar E já teve umas 4, 5 músicas Minhas que os caras Já pediu Pra nós E chegaram Infelizmente Nós não tem as condições Né mano Só que essa música Com o Arço Art Acabou de uma forma Ou de outra Nós conseguimos Furar o sistema Irmão Essas as ideias Nós conseguimos Furar o sistema Tem uma música Nossa na 105 Já faz um ano Sendo tocado Pelo DJ 1 Sem nós pagar Nenhum real Tá ligado Isso aí Isso aqui é um bom trabalho Tá ligado Eu acho que isso Foi um bagulho Fudido Que nós fez Mas furou o sistema Tem cara Que tá lá Com 15 mil Irmão No bolso E não entra Certo Deixa eu ver Quem tá no live Aqui Vamos buscar a galera Aqui Menta aí Nós estamos ao vivo Aqui José Ricardo Terto Tá aí com a gente Márcio José Salve mano Guerreiros de Cristo Tá aí Marcelo Romualdo Salve Tex Vela entrevista Estou longe Perto É isso aí Abraço Sempre Guerreiros de Cristo Márcio José De novo aí Certo Márcio José Já tiveram aqui Na cena com a gente Da favela São Rafael Salve São Rafael Salve Família Quebrada Estou aí direto Quem me conhece ali Está ligado Não sei se está no nome Vamos lá Agora eu quero saber Qual é o sonho Que o Rima de Tude Quer realizar ainda O sonho Que nós Quer realizar Somos sonhadores Irmão Tá ligado Realizamos vários Já Eu realizei vários Sonhos através da Uma Vários Inclusive Tipo Vários Cara que eu cresci Ouvindo Hoje é meu amigo Através do meu trampo Tá ligado Isso é bom Vários Ed Rock WD Consciência Humana Oglissi Oglissi Inquérito Renan Tá ligado Colou na minha casa Estou falando dos caras Que colou na minha casa SNJ Que nem eu já citei Sombra e Bastardo Vários caras O sonho que eu tenho Mano É ver Um Brasil melhor Tio Um Brasil melhor Onde se valoriza mais A arte de rua A cultura da periferia E eu tenho um sonho Sim De Comprar uma casa Pra minha família Através da música Sei lá Se Deus permitir Viver Tá ligado Mano Viver do meu sonho Meu sonho é viver do meu sonho Ninguém quer ficar milionário Igual o Neymar Eu não queria não Mas Sério Mas é se sustentar com a música Deixa eu falar uma coisa aqui Pro seu pessoal Viver bem Sem hipocrisia Eu não queria ficar milionário Ficar milionário É ficar preso É uma cadeia O cara que é milionário Quem tá de fora Eu acho que o cara é feliz Mano O cara não é feliz Truta De quantas vezes a gente vê Na história Nego milionário Se suicidando Então Chorão Chorão Mano Saudação e chorão Que nem eu sou um cara Que nem eu sou um cara Que acredito na Bíblia Imagina o cara Igual chorou no inferno Porque se matou Porque a Bíblia fala Os caras que se matam Sem ideia Com Deus Direto pro inferno Puta mano Imagina mano Quanto cara da hora Tá no inferno É Os caras loucos Fala E Esse O CD novo aí Que vocês estão Bolando aí Quando Tem Quando Tem data de lançamento Tem uma ideia já Nome do CD Ó irmão É Nós Não tem data ainda definida Tá ligado Mas já tá 90% Concluído O trampo E nós quer fazer Um bagulho fino Que Talvez pra encerrar Uma trilogia Por isso Não tem nome Se você reparar O primeiro disco Não tem nome O segundo Também não tem E o terceiro Provavelmente Também não terá Então eu acredito Que é Capítulo 1 Capítulo 2 Capítulo 3 Certo Round 3 Tá ligado É Round 3 E o que Os fãs Do Rematitude Aí pode esperar Nesse terceiro CD Aí Vem coisa Nova Vem com Peso do Rematitude Vem Como é que vai ser O bagulho que eu garanto É que nós Mantemos Nossas raízes Nós Não Nós não mudamos A nossa Linha de raciocínio Por causa Da evolução Do rap Da internet Nós não estamos Fazendo música É Como que eu Eu falo Pensando em visualização Porque hoje tem MC Compondo Já vendo Um clipe Pensando Nas visualizações Tá ligado Irmão Puta Se eu colocar Uma bunda Aqui Vai Bombar E tal Tá ligado Tá ligado Então nós Nós estamos Mantendo o pézinho No chão Nós vamos fazer um trampo Focado De soltar E soltar na rua E a internet É só uma ferramenta Nós Nós Em matitude Não somos MCs Virtual Tem vários MCs Que é virtual Se der um Se der um bug no YouTube Aí mano Vai sumir Agora de novo Se der um bug no YouTube Some 70% dos MCs Que tá aí na ativa Tá ligado Se der um pau na internet Misericórdia irmão Lança um CDzinho Põe na rua Porque se a internet Dá um pau Tio Seu trampo tudo Some Truta Tá ligado Então Qual que é a nossa meta O Tex É pôr um trampo Pra soltar na rua E usar a internet Como ferramenta Sim Então nós somos MCs reais Que pisam no chão Que andam na rua Esse é o MC Que corre atrás Não fica Não fica esperando O próximo disco Em matitude É focado nisso Eu e o Ed Nós conversamos muito Sobre isso Fala Irmão Vamos fazer um bagulho Assim Assim Que nem Falei aqui nos bastidores Já vou deixar Registrado aqui Pra não ter O próximo som Que nós vamos gravar É com o Vela 17 Japão E o Dai Do Gindart 1, 2, 1 Tá ligado Gravamos Outro som Connocivo Nós temos Som já connocivo No Youtube Nós gravamos Outro Que vai fazer Parte do disco Também Tem mais Dois som Que vai ser feito Que ainda É segredo As participação Mas não pode falar Pra não dar Nada errado Tá ligado É isso aí Então é bagulho Vem surpresa É bagulho Garanto pra vocês Que é bagulho Tarja preta Tá ligado Eu não vou meter Nenhum faixa marrom Não menosprezando ninguém Mas é só Faixa preta Que vai vir O bagulho E quando tiver pronto Você pode ter certeza Que vai escutar Na rádio Black Sampa Black Sampa Sintonizem É isso aí E agora sim Qual é a mensagem Que todo O CD Que vem aí Passa no geral Pra garotada Fala você Mensagem positiva Positividade Exatamente Ele tirou a palavra Da minha boca Positividade Esperança No amanhã melhor Tudo Acreditar Acreditar né mano Acreditar no amanhã melhor Acreditar no seu sonho Você é responsável Pelo seu sonho Pelo seus atos Qual que é a ideia Do rima atitude Como que o rima atitude Nasceu No começo Dos anos 2000 Nós já tava percebendo Que o rap Já tava desandando Atrás do glamour Da fama Faltavam umas rimas Com atitude Ô vamos rimar Com atitude Vamos Puta mano Como que vai ser o nome Do grupo Rima atitude Ah então vamos Aí a primeira música De trampo nosso Chama rimando Com atitude Do grupo Rima atitude Porque nós achamos Nós estamos mais nas pistas Certo É isso aí Esse é o rima atitude Então agora Vamos para o momento Ping pong Black sampa Então vamos lá Ping pong Black sampa Com rima atitude Tem Funciona assim Eu vou fazer uma pergunta Vocês vão me responder Cada um Da sua cabeça Do seu coração Em uma palavra Certo? Certo Uma música Uma música Vamos É rápido É ping pong Joguei e volta Não consegui irmão Perdi essa jogada Conta pra mim Um homem Um homem? Meu avô Com certeza Qual o nome dele? Bernardino Seu Bernardino Seu Bernardino Te amo Vou pra sempre É isso aí Falei meu pai Fala de novo Irineu 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 é monstro Sabe serineu Sabe serineu Uma mulher Minha mãe Minha avó Minha mãe é a Beth Dona Beth Salve mãe Te amo pra sempre Minha avó Beth Kathleen Minha namorada Atualmente Minha produtora Cuida de mim Minha 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 É isso aí Uma mulher Não tem como Sempre a mãe Dona Terezinha Dona Terezinha Dona Terezinha Certo Qual o pior defeito De uma pessoa? Falsidade Dá o passo maior Que a perna E qual é a maior Qualidade? Humildade 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 Rima, atitude Rima, atitude E agora a última Pergunta Como seria o mundo Perfeito Pra você? Mundo perfeito Toda água Seria azul Toda fumaça Daria brisa Toda mulher Seria Companheira Verdadeira Toda criança Jamais seria Abusada Todo político Seria honesto Tá ligado? Toda Toda a pessoa Que fizesse um filho Honrasse seu compromisso E não abandonassem as crianças Saindo mundo afora Tá ligado? E seria isso, mano Menos multas Menos gasolina Mais barato E por aí vai, mano Menos imposto No Brasil País do imposto, né, mano? Você compra Um carro Você paga três Todo hospital Funcionaria melhor, mano Saúde Segurança E Educação, mano Menos cadeia Mais escola É isso aí Mano Um mundo perfeito Na minha opinião Só fazendo outro mundo, né, mano Porque não dá pra enxergar O mundo perfeito aqui, né, mano É difícil Pelo menos aqui, não Só se Deus viesse E fosse um estudo de novo Aí, né Utopia Isso seria o mundo perfeito Certo, tá certo Esse é o Rima Atitude Aqui no Estúdio Black Samba Muito bom Pádio Black Samba Só agradece Certo Agora então, ó Finalizando as perguntas aí É isso aí, muito obrigado Quer fazer algum agradecimento aí? Pode fazer agora Que na sequência Eles já vão fazer Dois sons ao vivo pra vocês aí Queria agradecer Queria agradecer primeiramente a Deus Pela oportunidade de Poder soltar minha voz De poder Rimar uma frase com a outra Que parece simples, mas Muita gente sabe aí que é Cada um tem um dom Vai além de rimar panela com janela Escrever algo com conteúdo E tal Então queria agradecer a Deus Primeiramente E na sequência Queria agradecer as pessoas Que estão ao meu lado No dia a dia Minha mãe Minha mina Minha sobrinha As crianças Tá ligado, mano? Meus amigos Edinho Que me atura aí já Mais de 20 anos Tá ligado, mano? Agradecer vocês pelo convite Agradecer todos os fãs Todos os amigos Que compartilham Que divulgam Nosso trampo na internet Tá ligado, mano? São poucos Tá ligado? Não vou ser Vamos ser sinceros e verdadeiros São poucos Não é porque a internet não No mundão Real Ou não virtual Amigos são poucos O resto é só figurinha Você que tá no meu perfil no Facebook E não fortalece nada Se joga Fazendo um favor É isso aí Tá ligado? E salve, salve Todos os meus amigos queridos Que chegam Fortalecem Compartilham E é desse jeito Certo E aí Edinho? Agradecer sempre Primeiramente a Deus Né, mano? E quem Fortalece aí Nosso corre Quem acredita Né, mano? Quem sempre Soma, né? Quem soma Com o movimento Né? Com a nossa Corrida Com o nosso corre E é isso Sem citar nomes Quem é sabe Não precisa ficar falando Com certeza É isso aí Rima Atitude Mais uma vez Muito obrigado Essa foi a entrevista Rima Atitude No estudo Black Samba